Voz do Legislativo A prefeita Talita Lassi e o governador Flávio Dino entregaram para a população do município de Raposa a reforma de duas importantes ruas Rua da Paz e Travessa da Paz O deputado estadual Bira do Pindaré também esteve presente Está aqui o deputado Bira do Pindaré, deputado estadual Uma pessoa muito querida na ilha toda, no estado todo e no Pindaré também O Maranhão está no rumo certo E aqui na Raposa é mais uma comprovação disso A grande parceria entre o governador Flávio Dino e a prefeita Talita está produzindo grandes resultados A prefeita Talita tem pedido, tem defendido, tem lutado e tem conquistado benefícios para o povo da Raposa E a prova é aqui, o mais asfalto, investimentos na educação na segurança pública, a definição dos limites territoriais do município Tudo isso são conquistas que nós temos que reconhecer o trabalho da prefeita Talita junto com o governador Flávio Dino Esse é o caminho, é o caminho da mudança É o caminho da transformação Premier Videocomunicação Há 15 anos, a produtora dos municípios do Maranhão E aí Legenda por Sônia Ruberti